Olá, olá! Já faz algum tempo que eu fiz um vídeo sobre a felicidade, que a felicidade está dentro de nós. E eu gostaria de acrescentar nesse vídeo mais alguns ingredientes para a felicidade. Claro que a felicidade plena não existe, mas é possível que a gente, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa vida, na nossa casa, na comunidade, onde quer que a gente esteja, que a gente enxergue a felicidade dentro de nós. E a gente só consegue fazer isso quando temos um olhar, como é que eu digo, um olhar para o outro, para um animal, para qualquer situação que surja na sua vida, que você tenha esse amor grande de compreensão com as pessoas, principalmente dentro da sua casa, na família, que muitas vezes nós costumamos culpar as pessoas por tudo, o pai, a mãe. Então, a felicidade está dentro de nós quando nós percebemos no outro que ele não é ele que vai lhe fazer feliz, né? Tem pessoas que dizem assim, ah, meu Deus, eu queria um carro, se eu tivesse um carro, eu era feliz. Se eu tivesse uma casa na praia, eu era feliz. Enfim, vai sonhando, sonhando com coisas materiais. E, no entanto, a felicidade não está em possuir muita coisa, não está em bens. A felicidade está dentro de você. Quando você aceita a sua vida como ela é, isso não significa que você vai parar e dizer, não, eu nasci assim, eu sou sempre assim, feito a síndrome de Gabriela, né? Então, é importante que a gente perceba que existe um Deus dentro de nós, que é possível que sejamos felizes quando a gente se conecta a ele e consegue enxergar em tudo o amor, a bondade, a caridade, né? para que a gente, e que a gente se consiga agradecer, né? Que é uma das coisas que mais nos faz feliz e agrada a Deus e a gente agradecer. Porque costumamos reclamar, reclamar, e quando a gente reclama, a gente está clamando duas vezes. Reclama, clamando duas vezes, né? Então, vamos agradecer sempre por tudo, por tudo na nossa vida. Quando a gente diz, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus, é aquela história. Quando a gente agradece, a graça desce. Então, vamos ser felizes do nosso jeito, sozinhos ou acompanhados, Deus, mas nós somos, nós estamos sempre acompanhados de Deus, porque Ele está dentro de nós. Esse ar que a gente respira é Deus que está dentro de nós. Tchau, tchau, até uma próxima. Se inscrevam no canal, dê um joinha se gostou e compartilha com quem vocês acham que precisam ver esse vídeo.